Boas-vindas ao projeto Arte como Ciência. Hoje, o Arte como Ciência tem a enorme alegria de receber a atriz, pesquisadora, professora, ativista, mãe, colega e amiga, Dede Ricardo, que vai conversar com a gente sobre teatro e cultura negra na educação básica. Seja bem-vinda, Dede. Graças, muito obrigada. Muito obrigada. Uma alegria para mim também estar aqui contigo, Vivi. Quero parabenizar por esse projeto tão lindo. E fico bem honrada de estar no meio de tantas pessoas legais que eu já vi passarem por aqui. Que bom, Dede. Com certeza que você está aqui, porque o seu trabalho também é um trabalho inspirador. A sua atuação é uma atuação maravilhosa como artista, como professora. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui para nós. Bom, eu comecei a fazer teatro em 1994, através do projeto de descentralização da cultura em Porto Alegre, que era um projeto que levava oficinas de arte, de modo geral, não apenas de teatro, para as periferias da cidade. Como já ouvi muitas outras atrizes falarem, desde muito pequena eu tinha vontade de fazer teatro e ficava imitando vilãs e personagens interessantes de novelas em casa. mas isso parecia uma coisa muito distante de mim até haver esse projeto de cunho sociocultural que aproximou, de fato, o teatro de mim quando eu tinha 17 anos. Coincidentemente, ou não coincidentemente, não acredito muito em certas coincidências, mas foi também no projeto de descentralização da cultura que eu tive a minha primeira experiência conduzindo uma oficina de teatro dez anos depois de ter ingressado como oficinanda nesse projeto. Eu faço parte do grupo Usina do Trabalho do Ator já há 21 anos. A Usina do Trabalho do Ator é um grupo que tem 29 anos e eu estou junto com o grupo desde 2000. Eu faço parte de um coletivo de mulheres negras chamado Atino Kess, que tem como principal objetivo estudar a intelectualidade de mulheres negras, afro-brasileiras, afro-americanas, africanas, enfim. Eu sou graduada em teatro, licenciatura, muito orgulhosamente pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. meu mestrado é em educação e faço hoje doutorado também em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professora do Colégio de Aplicação da URGS na área de teatro, mas antes disso passei por muitos projetos sociais com crianças em situação de vulnerabilidade social, com pessoal da terceira idade, enfim, em abrigos, enfim, em vários, vários, vários projetos sociais, assim. E eu acho que isso caracteriza muito o meu trabalho, assim, essa bagagem de ter começado a fazer teatro num projeto de caráter sociocultural e também de ter trabalhado em vários outros nesse sentido. eu acho que caracteriza muito tanto o meu trabalho como profe, como o meu trabalho como artista, né? E a minha militância, enfim, acho que tem a ver com tudo isso. Sou mãe de um menino lindo, chamado João Francisco, casado com Ricardo Pavão, filha de Jair e Lourdes. E quero também aproveitar para saudar a minha ancestralidade, que é uma tradição que eu trago do movimento de mulheres negras, né? Saudar todas aquelas que vieram antes de mim e que pavimentaram a estrada para que eu chegasse até aqui. Se hoje eu estou aqui e falo, é porque elas falaram e lutaram antes de mim. Eu também queria dizer que eu também iniciei na descentralização da cultura, nas oficinas da descentralização da cultura, e só pela existência das oficinas de descentralização da cultura é que eu também pude fazer teatro, né? Eu estudava numa escola pública, no Júlio de Castilhos, morava na época na Orfanatrófio, e eu acho muito importante a gente pontuar a relevância desses projetos sociais. Porque, por exemplo, o arte como ciência com certeza não existiria se não fosse as oportunidades que a gente teve nas oficinas de descentralização da cultura. E eu coloco aqui também enegrecimento dos clássicos. A Vera Lopes trabalhou numa versão do Hamlet Sincrético, dirigida do Hamlet, de Shakespeare, chamada Hamlet Sincrético, dirigida pelo Gessé Oliveira, que era justamente o Hamlet vestido com uma afro-brasilidade, né? O Hamlet tratado, mostrado, a partir de diversos elementos da cultura negra. coisa que o Gessé acabou fazendo outras vezes, depois também, mas que também é uma estratégia, né? Afinal de contas, assim, esses clássicos que nós nos chamamos, essas histórias ditas universais, elas também nos pertencem, elas também nos pertencem, só que normalmente nos colocavam nessas histórias, nesses lugares subalternos, e quando a gente enegrece o clássico, a gente toma ele inteiro para nós, né? E vestir ele com a... literalmente, vestir ele com a nossa cor. também no final de 2017, aí com a escola Salgado Filho, nós fizemos o cortejo Funga Aláfia. Funga Aláfia em Yorubá significa seja bem-vinda ou seja bem-vindo, tá? Esse cortejo aconteceu exatamente no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, no dia em que chegariam, finalmente, a um museu da cidade de São Leopoldo, o Museu Visconde de São Leopoldo, elementos da cultura negra para ficar em exposição permanente no museu. Até então, o museu privilegiava os elementos da cultura germânica, São Leopoldo é uma cidade que se orgulha e inclusive se vende muito por essa... pela sua ascendência germânica, muito embora negros e indígenas vivessem e trabalhassem na cidade antes dos imigrantes alemães chegarem, né? Mas esse museu tinha ali os elementos, muitos elementos da cultura germânica e alguma coisa de cultura indígena, porém a única coisa que referia a... a presença de negros e negras na cidade eram... eram artefatos de tortura utilizados, na verdade, pelos brancos para manter a escravização negra na cidade, né? Então tinha ali algemas, correntes, bolas de ferro e nesse dia foram levados elementos como turbantes, uma imagem de Oxum e um berimbau de um mestre de capoeira que trabalhou muito na cidade, né? Mestre Renato. A gente... Eu acho interessante para mostrar porque a gente não trabalha com... com a... com a cultura negra só falando de racismo, porque cultura negra não é racismo, é mais ou menos como eu tinha falado antes lá do... do museu, né? Do trabalho que a gente apresentou no museu. Racismo é coisa dos brancos, a gente, a nossa cultura é antirracista. O antirracismo é muito presente na cultura negra, né? Porque a gente precisa se defender de alguma forma e a arte é um... é um meio bastante... Eu considero um meio bastante eficiente de se defender. É um meio que eu elejo para mim. Eu precisei sistematizar o que eu vinha fazendo. Eu precisei buscar organizar as coisas que eu vinha estudando teoricamente, junto com os ovos e as brincadeiras e as histórias africanas com as quais eu vinha trabalhando para... para passar para esses professores e para essas professoras em instância velha. e foi isso que eu fiz. Fazendo isso, eu me dei conta de que as brincadeiras, os ovos, as histórias, elas estavam todas assim impregnadas, digamos, dos valores civilizatórios afro-brasileiros, dos valores civilizatórios de matriz africana, impregnados de oralidade, de corporeidade, de musicalidade, de religiosidade, enfim, todos esses de memória, todos esses de ancestralidade, todos esses valores estavam muito presentes nessas práticas, nesses jogos, nessas brincadeiras, nessas histórias. E aí, eu comecei a dialogar com isso, e daí, meu projeto de doutorado. A minha ideia hoje é pensar uma abordagem da pedagogia teatral a partir dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Mas, desde eu fiquei muito, assim, comovida, com esse olhar que tu traz e que dentro do meu trabalho também é tão importante, de construir com as crianças um espaço de um imaginário que traga um poder de representatividade, um poder de construção pluriperceptiva dessa identidade com essa visão de que a cultura negra não é racismo. A cultura negra é a cultura negra e, evidentemente, é antirracista. Mas, o que eu queria que tu falasse um pouco para a gente é sobre essa tua relação com as crianças. Eu percebi que tu tem uma faixa etária bem ampla, né? Acontece que nem tudo são flores, né, Vivi? Primeiro, pensa assim, olha, distorção, idade, ano, idade séria, como nós diríamos quando nós éramos, quando éramos nós que estudávamos, né? Essa distorção, ela existe em todos os lugares. Ela é presente em todos os lugares. Nem sempre o menino que tem 14 anos, ele está lá no oitavo ano como a gente imagina que deveria estar, porque ele reprovou em algum momento, né? O que é terrível. O que é terrível porque aí a gente pode desenrolar muita coisa, né? Por exemplo, tu sabia que é no sexto ano que a maioria dos meninos desiste de estudar? Não, mas compreendo. É, a maioria dos meninos desiste de estudar em torno do sexto ano, porque, se eu não me engano, é no quinto ano que começa a coisa de variar, de serem várias, várias disciplinas, né? Sim. E isso fica, isso fica, isso complica um pouco a cabeça da pessoa, né? Muita responsabilidade, muito, a gente, a cria tem muito mais trabalho a partir dessa idade, porque daí tem várias disciplinas, várias provas, vários trabalhos para entregar, né? E se já tem alguma dificuldade que veio trazendo ao longo da trajetória, ao longo da sua trajetória escolar, nesse momento aí fica mais complicado. E ao mesmo tempo, o secretário de segurança pública de São Leopoldo nos dizia que é mais ou menos nessa idade em que a criminalidade da adolescência começa também. Aí a gente sabe perfeitamente que eles saem da escola e vão para onde? Eu fico, chego a ficar arrepiada, sabe? É muito terrível. Mas enfim... Aproveitando esse dado que tu me traz, a gente fica pensando que tipo de signos sociais a gente passa para esses adolescentes no momento em que uma escola não se adequa às distintas realidades, né? E esses alunos passam a ser reprovados, então eles passam a ser alvo de escárnio ou alvo de deboche, ou começam a falácia da fake meritocracia, e por outro lado no universo do crime eles são empoderados. Então, que tipo de estrutura é essa? Que tipo de estrutura é essa que permite que numa fase tão importante da vida os adolescentes não tenham o apoio necessário daquilo que eu gosto de chamar de paridade na diversidade, né? Não existe igualdade de oportunidade se a gente não falar em paridade na diversidade. E assim, quando a gente fala de crianças racializadas, toda vez que a gente entra na questão racial, a coisa se... a coisa fica mais... a coisa é mais complicada ainda, né? Pensando nessa questão de distorção idade-ano, são as crianças negras as que mais passam por esse... por essa dificuldade. Então, assim, olha, uma coisa que eu percebo é que eu esperava que eu fosse ter mais crianças negras na oficina. E não acontecia dessa forma, assim. Eu tinha... Em alguns lugares eu tinha, inclusive, mais crianças brancas do que negras. Tá? E acontecia... E daí, assim, eu percebi que tinha algumas meninas negras, por exemplo, que começavam e daqui a pouco não estavam mais fazendo. Aí eu encontrava com elas na escola e perguntava ô, por que tu não veio mais e tal? É porque eu cuido da minha irmã de tarde em casa. Eu cuido do meu primo. Eu vendo pano de prato com a minha mãe. Sabe? Então, assim, é aquele desvio da infância que tá indo pra um outro lugar e que não tem o espaço pra essa ludicidade com a qual a gente tá trabalhando que gostaria de ter, que precisava ter, mas não tem esse espaço porque tá indo pra um... Porque por conta de uma necessidade material precisa se... precisa se desviar pra alguma outra coisa. E o que acabava acontecendo ali dentro é o seguinte. quando a gente trabalha com as crianças negras tem muita coisa assim... Ah, a referência, né? Era lindo pra mim. Ah, não tem nada melhor pra minha autoestima do que entrar nas escolas onde eu trabalhei. Não tem nada melhor. Sora como tu é linda. Ai, sora como tu é estilosa. Ai, sora não sei o quê. Ai, sabe? Porque são poucas as professoras negras. Não são muitas ainda. Infelizmente, nós ainda... Nós já temos mais, mas ainda são poucas. E... E... Bah, eu sou uma negra de dread. De... Que veste... Que veste roupa com motivos afro. Que usa turbante. Sabe? Eu sou uma negra que meio que extrapola com essa questão estética. Assim, né? Que traz isso muito presente. Porque eu gosto e também porque eu acho que ensina meus alunos. o fato de eu chegar com uma camiseta que tem uma mulher negra na frente na escola e as crianças olharem e... Sora, a mulher da tua camiseta é igual a ti. É. É verdade. Ela é. Ela parece muito comigo mesmo. Agora, para as crianças brancas isso tem um outro significado. Que é o de poder ver o outro em um lugar diferente do que costuma ver sempre. Que é o de poder ver não só não só a mim, prof. Né? Num lugar diferente. Mas de ver as suas colegas e os seus colegas em lugares de protagonismo. Que é de ver a religiosidade afro-brasileira sair daquele lugar de demonização e entrar num lugar de cultura. Né? Num lugar de conhecimento. A escola é um lugar de conhecimento. Né? Então, se a gente leva essas coisas para dentro da escola é porque elas importam. É porque elas são conhecimento. Né? Então, eu acho que tem eu acho que tem essas duas esses dois caminhos assim. E que na verdade de qualquer forma são referências. Né? de qualquer forma eu estou trabalhando com referência tanto para crianças negras quanto para crianças brancas eu estou trabalhando com referências. E eu sou uma referência não só como prof mas os meus alunos me têm no Facebook eles sabem que eu sou artista eles me veem no jornal eles me veem na televisão. Entende? Daí daí eu sou uma referência concreta Vivi. Não é assim ah, eu Lázaro Ramos a Thaís Araújo que são ótimos que é muito legal que eles estejam lá mas eles me tocam eles me abrazam eles sabem quem eu sou. Entende? É diferente daquela ah, daquela referência que é exceção. Eu não sou exceção eu sou uma deles. Tu mencionou o Álvaro o Lázaro Ramos e eu me lembrei de uma live que ele fez com o Silvio Almeida que eu adoro sigo o Silvio Almeida estou sempre escutando ele e ele falava de o quanto os artistas e as artistas negros tem menos possibilidade de errar porque como a gente não tem estrutura tu não pode fazer aquele filme que não deu certo tu não pode fazer aquela peça que deu porque se tu fizer aquela peça que deu errado tu vai levar cinco anos pra produzir aquela peça e tu vai virar a pessoa que não sabe fazer a peça e se tu fizer aquele filme tu vai levar dez anos tentando fazer o filme e aí quando tu conseguir fazer o filme é que tu não tinha tanto talento ou tu não tinha porque talvez tu tinha os recursos 10% menos dos recursos e do tempo e da equipe que tu precisaria pra fazer o projeto né então lidando com esse gerenciamento da escassez como que a gente gerencia também essa esperança que tu traz no teu trabalho pra essas crianças eu vou pegar bem essa parte que tu falou a respeito da esperança sabe Vivi porque eu eu tenho e assim eu tenho que ter se eu não tiver pra onde é que eu vou entende? eu preciso ter eu preciso ter essa esperança e eu acho que dentro dessa escassez que tu fala inclusive escassez de oportunidades né que tu tava falando agora nesse momento que tu falou do Lázaro a gente realmente a gente realmente não tem direito de errar de dar errado porque se der errado vai a gente vai se ralar muito né não é assim ah não deu certo meu pai vai patrocinar outra peça pra mim outro filme pra mim porque esse não deu certo né com a gente isso não não existe essa possibilidade mas dentro dessa escassez toda eu fico pensando nas coisas que eu fiz com vontade porque eu tava dentro de uma secretaria de educação que que olhava pra isso como uma coisa importante tá mas que não tinha dinheiro pra fazer isso então a gente a gente mexia com a estrutura que podia sabe como é que como é que eu vou levar as crianças pro Porto Alegre bom tem um ônibus da Secretaria Municipal de Educação se tu conseguir nos dias num dos dias que a gente não tem que pegar criança cadeirante pra levar pra escola que a gente não tem que levar criança da escola pro projeto esportivo no ginásio se tu conseguir agendar um dia esse ônibus pra gente levar a gente leva as crianças pro Porto Alegre lá vou eu catar um dia que não era meu dia de trabalho mas enfim eu quero levar eu vou levar então eu vou ir no dia que não é o meu dia de trabalho pra levar as crianças sabe a gente não tem figurino não tem daí vai lá pega uma sacola de roupas de apresentações de dança de outro projeto e vai transformando elas porque vem uma mãe de lá e diz assim eu costuro eu posso transformar isso aqui pra minha filha mas eu posso transformar pra dela também ah eu costuro e eu posso fazer todas as sainhas das meninas tá quem puder me paga quem não puder não me paga então a gente se aquilomba a gente precisa se aquilombar a gente precisa se juntar e contar uns com os outros umas com as outras a gente precisa juntar esperanças é isso a gente precisa de novo a gente precisa de novo a gente precisa 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 a gente precisa